Bom dia, primeiro ano! Como vocês estão? Ah, eu espero que todos estejam bem. Ó, começando mais uma aulinha aqui, ó, com a tia Daniela. E hoje vamos fazer o quê? Ensino religioso. Sim, vamos aprender sobre ensino religioso. Então, vamos à data de hoje? Hoje são 18. 18, 18. E o dia da semana? Quinta-feira. E o mês? Fevereiro. Olha, para falar o mês tem que ser bem devagar, vocês viram? Fevereiro do ano de 2021. Muito bem. Então, o tema da nossa aula hoje será eu, os outros, nós. Olha, mas o eu quer dizer o quê? Você. Sim, você se conhece. Vamos se conhecer? Ó, quem aí já pegou um espelho e viu que tinha, ó, duas sobrancelhas, Dois olhos, uma boca, orelhas, cabelo. Sim, isso é se conhecer. Então, ó, quem tem um espelho, ó, vamos pegar um espelho? Vamos olhar através dele, ó. Nossa! Oi! Olha que legal esse espelho. Vamos nos conhecer pelo espelho? Vamos lá? Então, ó, o que você tem? Olha aí no espelho, vamos ver. Você tem um nariz? Ah! Você tem dois olhos? Ó, um, dois. Sobrancelha, uma boca, uma orelha e cabelo. Ai, que legal! Pois é. E todos temos a mesma coisa. Sim, temos duas orelhas, dois olhos, a boca, o nariz. Todo mundo é igual. Fomos feitos iguaizinhos. Sim, claro, que às vezes muda alguma coisa. Mas, são apenas características, pois cada um tem a sua característica. É. Então, mesmo que você tenha os dois olhinhos pretos, o seu amiguinho pode ter um olhinho azul, verde. O seu cabelo é liso? O seu amiguinho pode ter um cabelo enrolado, pode ser careca. O que mais? A sua cor da pele. Você é branquinha? A sua amiguinha pode ser morena, né? Ruiva. Olha, tem várias características. O que mais? O seu amiguinho pode ser baixo, pode ser alto, pode ser magro, pode ser mais fortinho. Olha aí. Todos temos características diferentes, mas somos iguais na nossa estrutura. Entenderam? Então, a partir do momento que você se conhece e aprende a se respeitar, você estará pronto para respeitar quem? Os outros. E assim, formar o nós. Muito bem. Então, esse é um princípio de um mandamento. A gente se conhecer, a gente se amar para poder conhecer aos outros, amar aos outros. Viram? Então, hoje a nossa aula foi sobre isso. Foi sobre o eu, os outros e o nós, que é um conjunto. Nós é um conjunto. É aquilo que a partir do momento a gente consegue conviver. Então, a gente se conhecendo, conhecendo os outros, conseguimos viver em harmonia, sem brigas, né? Ninguém vai ficar tirando sarra do coleguinha porque ele tem o cabelo mais enrolado. Ninguém vai tirar sarra do coleguinha porque ele tem uma cor mais escura, ou é mais branco, ou é japonês. Ó! Não, não. Todos somos iguais. Apenas muda a característica. Então, espero que vocês tenham entendido a aulinha de hoje. Tia Dani vai passar uma atividade bem legal para vocês fazerem, tá bom? Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês verem a atividade. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL